Sleep Center Colchões Ortobon, essa é a loja do Shopping Eldorado. Loja conceito, tudo para o seu quarto, aqui na Colchões Ortobon. 40 anos de tradição, fabricando para você, cliente, respeitando você. Somos fabricantes, você encontra o colchão para o seu tipo aqui, com o biotipo adequado. Vem para cá. E aqui você vai encontrar tudo para você voltar a dormir muito bem. Por exemplo, esse... Esse aqui, gente, é a família Pró Saúde, colchão Spring de molas, tá? Esse colchão você encontra na versão casal ou na versão solteiro, com o Pilotop, mais conforto para você. Esse é o respeito e o carinho com você. Outro modelo, Cissá. Esse é o colchão de espuma com densidade 28, 33 e 45, com o Sempilotop, na versão casal solteiro, também você encontra aqui. Perfeito. E aí, o importante é o seguinte, você vai chegar, você pode deitar, você pode escolher à vontade, porque dependendo do seu peso, tem o colchão adequado. Adequado. Venha conversar com os nossos vendedores, eles são mais que vendedores, são consultores, estão prontos para ajudar um excelente atendimento. Os tops de linha. Os tops de linha, o colchão Charme com 36 centímetros de altura e o colchão elegante com 40 centímetros de altura, também na versão solteiro. Aqui você também vai encontrar, gente, o colchão para o berço do seu bebê, que é a linha Baby, também da família Pró Saúde. E entrega? Entrega gratuita, garantia de até 10 anos no colchão de mola, tecidos com tratamento anti-acro, anti-mofo, e pagamento seis vezes no cheque ou cinco vezes no cartão. Por isso que você vai passar em vários endereços. Shopping Eldorado, Shopping ABC, ABC Plaza, Aricanduva, Big Cândia, Ipiranga, Butantã, Carrefour Aricanduva, Interlagos, Metrópole, no Shopping D, tem também no SP Market, Metrô Tatuapé, na Avenida Ibirapuera, são dois números, 2.670, 3.292, e Avenida Pacaembu, 1.701 e 1.020. O telefone? 0800-1900-00. Venha. Esperamos por você. 0800-1900-00.